o pessoal eu tô indo agora para roça tô saindo aqui da cidade já tô na pista aqui ó olha aí eu tô indo para roça tá bom eu vou filmar um pouco para vocês aonde eu vou passar lugar que eu vou chegar lá tá bom me acompanha aí que eu vou eu vou mostrar para vocês aqui ó tô na BR-030 estado da Bahia tá vendo pessoal uma curiosidade muito interessante que não é em todo em todo lugar que se vê ó é a energia eólica tá vendo tá vendo os postos aí como é que é ó ó elas são movidas a vento aqui no estado da Bahia já tem esse tipo de energia aqui ó olha o tamanho dos os postos é a energia eólica se você perceber eles estão girando ó ó tá hoje tá vendendo pouco aqui ó e essa é a chamada de energia eólica viu aqui no estado da Bahia comenta aí se a sua região também e olha gente o tamanho dessa reta dá uma olhada lá e olha aí ó ó o tamanho dessa reta ó ó a pista olha gente aqui como é reta no estado da Bahia olha aí ó pessoal eu tô passando aqui na cidade de Caetité Caetité na Bahia se você conhece Caetité ó esse aqui é chamado posto Sabrina aqui em Caetité na Bahia tá se você é daqui de Caetité já se manifesta aí coloca aí nos comentários se você conhece se você conhece a cidade de Caetité na Bahia aqui já coloca aí nos comentários aí ó tô passando aqui ó na BR-030 chegando aqui na cidade de Caetité aí pessoal aqui é a entrada o portal tá vendo aí ó de Caetité na Bahia olha aí ó ó Caetité Cidade Feliz seja bem-vindo então tá aqui ó estamos chegando aqui na cidade de Caetité na Bahia se você conhece já coloca aí nos comentários aí ó aqui é uma entrada da cidade tá gente viu aqui é uma entrada na esquerda ali eu vou entrar à esquerda a gente e olha desde quando eu conheço aqui ó esse pedacinho aqui é sempre assim ó dá uma olhada do jeito que tem que passar aqui com carro ó tem que passar bem devagarzinho gente é uma buraqueira danada aqui viu desde quando eu conheço aqui que aqui sempre é é assim olha gente ó os carros tendem a dar em zigue-zague aqui na pista aqui ó a situação aqui gente ó olha a situação aqui ó dá uma olhada ó olha aí ó é desse jeito aqui sempre pessoal sempre esse pedacinho aqui eu não sei não sei o que que acontece não viu olha aí ó ó aqui você tem de andar fazendo zigue-zague na pista pessoal e olha a diferença do asfalto daquele pedacinho lá para esse asfalto aqui ó dá para entender um negócio desse olha aí ó é a mesma pista viu olha a diferença aqui é um tapete gente um tapete olha a gente como é que é a estrada aqui ó de um lado e do outro olha ó ó olha como é que é feita a estrada aqui ó ó aqui é bem estreito viu gente estreito mesmo olha barranco de um lado e barranco de outro olha aí como é que é aqui ó dois caminhão aqui passa mas passa bem apertado mesmo viu gente de verdade dois caminhão aqui passa bem olha aqui ó olha aí ó ó o jeito que é aqui gente ó ó e tem curva ainda ó para completar ó o tamanho dos barrancos aqui ó pessoal e agora que nós vamos deixar a pista e vamos entrar na estrada de chão tá vendo ó e agora vamos entrar na estrada de chão ó e aí ó e aí ó o povoado zinha aí ó ó e aí ó e agora nós vamos pegar a estrada de chão agora viu vai comigo aí me acompanha aí e aí ó e aí ó e aí ó ó e aí ó e aí ó o povoado Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que é. Olha aí, gente. Chegando aqui num povoadozinho, ó. Povoadozinho aqui, ó. Olha que legal. Tão fazendo aqui um calçamento. Povoadozinho aqui, ó. Que legal, ó. Olha aí, ó. Povoadozinho aqui, gente, ó. Olha aí, ó. Olha aí, gente. Continuamos aqui, ó. Continuamos aqui, ó. Na roça. Quem gosta de roça aí, dá um salvo aí, ó. Pessoal, eu tô chegando aqui agora. Aqui na roça. Na casa de uma lenda. Uma lenda. Eu não sei se ela tá aqui, tá? Mas se ela estiver aqui, você vai conhecer uma lenda. Olha, gente. Calma aí, tá? A casa dela é aqui, ó. É o boi. Vamos ver se ela tá aqui, ó. Estamos chegando aqui na casa da lenda. A lenda. Vê se a lenda tá aí. Tá não, tá fechado. Ah, tá fechado, gente, ó. Tá fechado. Olha, olha o boi braço. Olha aí, gente, ó. Vai brincando, vai. Olha aí, gente, ó. Vai brincando, vai. Vai brincando que quer enfrentar o carro, gente. E quem disse? Vaca. É a vaca. Olha. Vaca, vaca. Nem tá, olha. Nem tamanho não tem, gente. E quer enfrentar. Mas, rapaz, sai daí. Eita, gente. Ó, tá ventando aqui, gente. Ó, ó. Ó o que que nós encontramos aqui. Ó, ó. Ó. Eita, ó a ventania. Tá ventando aí, tá? Aí, ó. Gente, aqui tá seco, viu? Tá um vento, tá um pó. Olha aí, ó. Olha aí, gente, ó. Olha como tá, olha como tá ventando aqui. Olha o pó que tá aqui, ó. Tá ventando e tá seco, viu? Gente, e nós chegamos aqui agora no povoadozinho, viu? Chegamos. Depois de quase 100 quilômetros, chegamos, ó. Olha aí, ó. Chegamos no povoado. E agora vamos chegar na casa da sogra, né? Olha aí, ó. Chegamos no povoadozinho. Olha aí, gente. Que lugar sossegado aí, ó. Quem gosta de sossego, ó. Limpar aqui, ó. Olha aí, ó. Tá fechada a porteira ainda, hein? Vendo aí, ó. Não foi, irmão. Chegamos aqui, gente, ó. Chegamos no povoado aqui, ó. Chegamos na casa. Olha aí o povoadozinho aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, nós chegamos aqui agora na roça, viu? Chegamos aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui. Da roça aqui, tá? Cadê ela? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó. Um pouquinho da roça, tá? Ó, aqui tem uma horta, ó. Ó, aqui tem uma horta. Olha aí, ó. Tem bastante coisa aqui na horta. Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. A Lavínia tá lá com a avó dela. Ali é o... O chiqueiro das... O puleiro das galinhas. Tá vendo, ó? Ó, aqui tem plantado algumas coisas também. Dá uma olhada aí, pessoal. Ó, aqui é onde fica as galinhas. Tá vendo aí, ó? Olha aí, ó. É isso aí, gente. Se você gosta das coisas da roça, comenta nesse vídeo aí. Compartilha. Salve esse vídeo aí. Tá bom? Tamo junto, pessoal. Se você não me segue ainda, começa a me seguir na página aí. Fortalece aí. Beleza, pessoal? Valeu. Forte abraço. Fortalece. 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 Obrigado.